Diz a palavra que nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. É isto que vai acontecer com você, meu irmão. É isto que vai acontecer comigo. É preciso nós nos conscientizarmos que as nossas ignorâncias, que nossas vaidades, que nossa petulância, que nossa arrogância, que nossa briga pelo poder, pelo dinheiro, pelo sucesso, pela fama, tudo isso em questão de segundos acaba. E você não existe mais. Esta é a única certeza que temos. Então, pouco tempo de vida que ainda lhe resta, aproveite para ser uma pessoa boa, para ser um homem bom, para ser uma mulher boa, para ser alguém querido. É tão bom a gente ser amado. É bom você ficar na lembrança das pessoas como alguém que é bom. É bom você deixar saudade. Então, reflita um pouquinho sobre a sua vida. Tá bom? Obrigada.